Por que tu me procuras onde não estou? Se estou aqui, perto, muito perto Por que tu achas que me deixas Se nunca me tivestes do jeito que pensastes ter? E por que insistes em me procurar? Onde não estou? Onde não estou? Onde estou? Por que o difícil é o caminho? Que trilhas pra me encontrar Sempre tentas pagar O que não se paga Se eu estou tão perto Tão perto Eu não troco tua vida por dinheiro Na verdade já te dei a minha por amor Naquela cruz Eu não troco tua vida por dinheiro Na verdade já te dei a minha por amor Eu não troco tua vida por dinheiro Na verdade já te dei a minha por amor Naquela cruz Eu não troco tua vida por dinheiro Eu não troco tua vida por dinheiro Eu não troco tua vida por dinheiro Eu não troco tua vida por dinheiro